Vamos supor então que você tem uma loja que venda 100 mil reais E é nesse momento que a sua loja tem menor faturamento Se você tiver 4 dias na semana Até para vocês entenderem melhor o raciocínio Vamos supor que vocês tenham uma venda de 30 mil reais Se você for tirar 30 mil Você fosse contar que você abre 30 dias Vamos supor então que sua venda fosse 26 mil reais E exatamente nas quintas-feiras seria o seu pior dia Essa conta é para simplificar Esse fosse o seu pior dia Esse dia está ruim mesmo, não vende Então, nesse dia você vai colocar a promoção Hoje é dia de carne O seu mercado a partir de então vai começar a quebrar Esse dia e você a partir de 26 mil Você vai começar a vender também nas quintas-feiras mil reais E aí de 26 o seu faturamento começa a flutuar para 30 mil Porque aí você vai equalizar esse seu faturamento Para mais um dia na semana Ou seja, você vai passar a transformar o seu pior dia Num bom dia também E a mesma coisa em relação ao horário Pô, está com horário ruim A tua loja naquele horário vende menos E o que você faz? Você tem que trabalhar então um aumento do ticket médio Como é que é feito isso? Já foi algum mercado que tem aquele locutor Que fica Alô, hoje é o dia Vamos às nossas promoções Eles fazem essas promoções normalmente nos piores horários Para quê? Ó, piores horários Sabe por quê? Para que eles possam dar uma elevação naquele pico Entendeu? Então, nos piores horários Dentro do seu comércio Comece a colocar um microfonezinho lá Não precisa ter sistema Não precisa mudar preço Aproveite os preços que estão em promoção Naquele dia Para poder divulgar para os seus clientes Olha, hoje, agora, somente nesse momento Estamos fazendo a promoção do Azeital E basta determinado valor daquele item por 10 minutos Se você tiver o sistema Melhor ainda Você cria lá uma etiqueta extraordinária Para aquele momento E aí você vai precificar aquele produto Por um preço menor Para que as pessoas possam, né? Correr atrás dele E comprar aquele produto com um preço um pouco mais abaixo Talvez um produto que esteja perto do vencimento Talvez um produto que você tenha uma margem maior E aí você vai transformar o seu pior momento Num momento melhor E com isso a sua margem vai melhorar Então vamos supor que você fature Você abre a 10 horas por dia E normalmente o seu faturamento por hora é R$1.000 Só que nesses horários O seu faturamento cai para R$50 Se você atacar exatamente esses horários O seu faturamento nesse horário Ele vai ter uma curva maior E aí como um todo Você vai passar a faturar então R$11.000 Então aí você vai ter um aumento da sua venda Da sua margem, do seu lucro Do seu negócio Então a dica que eu tenho para vocês hoje é isso aí Não deixe que o seu pior momento estrague o seu negócio Transforme o seu pior momento no melhor momento E você vai ver que o seu resultado vai sempre aumentar Dê um passo de cada vez, como eu sempre falo Mas o céu limite Para aqueles que não me conhecem Meu nome é Roberto Drag Eu sou psicólogo do ponto de venda Dê o seu like Dê o dislike se não gostou Coloque o seu comentário Tudo isso ajuda o canal a crescer E o canal crescendo A gente pode trazer mais gente para ajudar a gente E cada vez mais Fazer um conteúdo Com uma informação cada vez melhor Tenha um bom dia a todos E um bom negócio